O município de Rolimor, enfim, todos os municípios, para poder realmente fomentar a economia, precisa se arrecadar. E isso é através do imposto, através do IPTU. A gente vai conversar agora com o Jorge Ricardo, que é secretário de fazenda, que vai falar um pouco mais sobre essa arrecadação. Jorge, uma moradora aqui do município questionou que recebeu o IPTU, mas porém tinha um outro IPTU do ano anterior. Isso chega a acontecer e o porquê isso pode acontecer? Pode ocorrer dela ter dois IPTU realmente em aberto. Nesse caso, ela falou que foi em 2014 e em 2021. Provavelmente ela foi até a receita do município, onde o seu atendente disse para ela que ela tinha dois impostos e foi emitido os dois, um cada ano. Porém, ela não está condicionada ao pagamento de 2021 em relação ao 2014. Ela pode pagar o 2021 e a posterior pagar o 2014 ou sucessivamente. Pagando o 2021, ela vai ter o desconto, até dia 21 de fevereiro, de 20%. Mas não existe nenhum condicionante entre pagar um ou outro, a obrigatoriedade de pagar todos de uma vez só. Então, no caso, isso pode acontecer porque já tinha um vencido. E aconteceu dela ter emitido junto, às vezes não ter percebido ou às vezes não prestou atenção. Isso mesmo. De repente ela deixou de pagar o 2014, na hora que ela foi ser atendida, o atendente falou para ela que existia essa pendência em 2014 e emitiu para ela. E se houve esse caso, ela perdeu a oportunidade no ano passado de pagar sem multa, sem juros. Onde nós fizemos o refis em 2021, dando desconto de 90% a 50% de desconto. Nesse caso, hoje, esse contribuinte não teria mais esse desconto porque a legislação já aspirou, o vencimento foi 31 de 12. Hoje ele pagaria com a multa e com os juros. O pessoal tem nos procurado para a emissão do IPTU 2021. Nós temos hoje algumas formas do contribuinte de emitir suas guias. Uma delas é pelo site da prefeitura, onde você entra no site da prefeitura, vai ter um banner específico do IPTU. Ele vai entrar e colocar os dados do imóvel ou do seu CPF que ele vai emitir. Nós temos a forma também pelo telefone 3198 0031, que é um específico também para a emissão do IPTU, onde o contribuinte solicita, coloca os dados do imóvel e nós retornamos pelo zap com a guia para ele pagar. E a partir de hoje, nós temos também a opção do contribuinte procurar na escola do seu bairro, na escola municipal do seu bairro. Nós fizemos aí uma parceria com a Secretaria de Educação. Nós, a partir de hoje, estaremos emitindo também nos bairros, nas escolas, nos bairros onde você está locado, onde o seu imóvel está inserido. Ou qualquer local que você for, em uma escola municipal, você vai ter acesso à emissão. Ah, eu moro no Jardim Tropical, mas hoje estou na Cidade Alta. Não tem problema, você pode ir lá na escola da Cidade Alta, que ele vai emitir o seu boleto para você fazer o pagamento. Então, são algumas formas que a gente tem feito para diminuir um pouco do fluxo, em decorrência do Covid, da receita municipal, porque a gente atende muita gente e esse colapso do Covid está muito grande. A gente está tentando fazer essas variáveis para que o contribuinte possa retirar o seu IPTU. Por exemplo, quem não paga o imposto, Jorge, o que pode acontecer futuramente com essa pessoa? O município tem por obrigação de executar, o primeiro passo é fazer o protesto, onde ele é notificado do protesto, e a segunda via é a execução judicial. O município não tem intenção nenhuma de protestar ou executar o contribuinte, porém, o prefeito tem sua responsabilidade fiscal, onde ele assume essa responsabilidade, se ele não executar, porque ele está saindo, ele está deixando de cobrar um imposto devido. Então, a lei de responsabilidade faz com que a gente faça essa execução para não ser sanção em nome do CPF, do nome do prefeito.